Olá, eu sou a Ana Carolina e que bom que você está aqui hoje no dia 29 de novembro para mexermos um pouquinho mais na Palavra de Deus. O título devocional de hoje é Conexão Ilimitada. O verso bíblico fala assim, O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Salmo 145, 18. A necessidade de adoração está na essência da natureza humana. Fomos criados para adorar. Deus usa esse desejo de adoração intrínseco para impulsionar cada pessoa a Ele. Em Sua infinita misericórdia, Ele criou a oração, um caminho de contato direto para podermos adorá-Lo. Se não tivéssemos o recurso da oração para nos achegarmos a Deus, o que faríamos? Isso está lá em 1 João 1, 5 e 6. Na Bíblia, descobrimos histórias de homens de oração que foram íntimos de Deus. De fato, todas as pessoas espiritualmente poderosas da Bíblia foram fortes porque se tornaram próximas de Deus e seu poder transbordava por intermédio delas. Abraão, Moisés, Elias, Daniel, Paulo e tantos outros nos deixaram o legado de uma vida de oração e comunhão. Temos também o exemplo de Cristo, que se alimentava da comunhão com Deus e chegava a passar toda uma noite em oração antes de um momento importante. Deus está disposto a se relacionar conosco, sendo capaz de se revelar em qualquer circunstância. Ele não está próximo apenas de um tipo de pessoa, nem age somente em um momento favorável. Deus se abre a quem deseja adorá-Lo e ser moldado por Ele. Nossas orações podem ser longas conversas com Deus e também podem se resumir a um socorro ou obrigado. Se hoje você está gritando por socorro, Deus está ouvindo você. Ele é seu Salvador. Se você está com o coração repleto de gratidão, aproveite para agradecer. Em meio às batalhas da vida, a oração é o lugar em que você encontra ar puro para revigorar e fortalecer sua alma. Que você possa estar conectado com Deus diariamente através da oração. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas também sejam abençoadas. Se inscreva em nossos canais, ative o sininho e até amanhã! Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho.